A Prefeitura de Indaial lançou um programa de inclusão de mão de obra dos apenados do regime semiaberto. É uma parceria com o Governo do Estado, onde eles trabalham no setor de limpeza pública do município. O seu bem-vindo está preso na unidade de Indaial há sete anos. Desde o primeiro dia, ele trabalha para reduzir a pena. Ele já se imagina quando sair daqui. Estou quase chegando ali, vai faltar uns sete, oito meses. Aí eu vou chegar na rua e que nem sempre. Hoje no programa, oito detentos realizam trabalho externo. Para participar, eles devem cumprir alguns requisitos. Além de estarem no regime semiaberto, precisam ter no mínimo duas saídas temporárias. Recebem um salário mensal e a redução da pena. Isso vai ter remissão, vai ter realmente uma reinserção à sociedade. Ele vai sair daqui com a mente mais tranquila, voltada realmente para o trabalho. Então a cada três dias trabalhado, ele vai diminuir um dia na pena, trazendo realmente benefício para o final da sentença. Nesta manhã, os apenados trabalhavam em cemitério no interior do município de Indaial. O espaço tem passado por revitalização. Mais um apoio que o programa trouxe. Para nós, enquanto município, o resultado já acontece a olhos vistos. Os apenados, eles desenvolvem também trabalhos de recuperação de vias urbanas, como roçada, limpeza pública, pintura de meio fio. E dar essa chance, reinserindo elas no mercado de trabalho, né? Porque logo elas estarão nas ruas, né? E nada melhor do que uma ressocialização através do trabalho. Então, essas pessoas hoje estão trabalhando e ajudando muito o nosso município nas questões de zeladoria, roçagem, limpeza urbana. É um trabalho que ajuda na ressocialização de todos eles e da oportunidade de recomeço. A gente esfria a cabeça, a gente está trabalhando, a gente não fica pensando nenhuma besteira. O cara só trabalha.